Apesar de ter começado a jogar ainda muito pequeno, no final dos anos 80, foi mesmo a década de 90, na qual amadureci para os videojogos, e não só. Diria até que foi nessa mesma década que a real transformação do mercado aconteceu, para um modelo muito próximo do que conhecemos nos dias de hoje. Muitos dos meus géneros favoritos, se não a sua totalidade, tiveram o seu apogeu nessa mesma década, ainda que tenham as suas raízes nos anos 80. Os jogos de estratégia são um deles, com as diferentes séries que foram verdadeiros filões dourados a enverdarem por caminhos distintos e a demarcarem a sua abordagem mecânica uns dos outros. Um desses casos foi o de Sattlers, originalmente lançado para a Commodore Amiga, tornando-se rapidamente num dos maiores city builders de sempre. Um jogo onde a gestão do bem-estar dos nossos cidadãos, e a expansão sustentada das nossas infraestruturas, tinha um peso muito grande em relação à abordagem mais simples do poder militar. Um dos pontos-chave deste jogo, que começou a ser programado, originalmente pelo estúdio alemão Blue Byte, como mais um God Game, é que a mudança para um desafio económico de gestão de recursos e dos meios de produção obrigou os seus criadores a implementarem uma obrigatoriedade mecânica, que se tornaria o porta-estandarte de toda a série. Nesse desafio mecânico de optimizar sistemas de produção e de estrutura económica, Volker Vertex e a sua equipa criaram o sistema de estradas que se tornariam famosos nesta série e que viriam a inspirar dezenas de títulos nas décadas vindouras. Neste 30 anos que separam o primeiro lançamento de The Sattlers para Amiga, ainda pela mão da Blue Byte, e o lançamento do oitavo título principal da série, pela mão da Ubisoft, intitulado The Sattlers New Allies, vai um mundo de diferença. E não apenas porque já há 13 anos passaram desde o lançamento da anterior iteração, também ela, como todas, pela mão da Blue Byte, ainda que há 6 anos o histórico estúdio alemão tenha sido renomeado Ubisoft Düsseldorf. O mais estranho é como é que um dos históricos estúdios de jogo estratégia, especialmente City Builders, que não só criou a série Sattlers, como pegou na série Ano das mãos da Related Designs, que hoje é conhecida como Ubisoft Minds, e a transformou naquela que é possivelmente uma das melhores séries do género e tem, em New Allies, uma das maiores desilusões videolúdicas que tive nos últimos anos. Antes de falar do quanto as alterações mecânicas em New Allies transfiguraram esta oitava iteração para algo irreconhecível, tenho de ser o maior elogio a esta nova entrada da série. A sua direcção de arte é simplesmente sublime. O nível de detalhe aplicado a cada componente do cenário, edifício e personagem é impressionante. Fazer zoom ao máximo e ver as animações de construção de edifícios, hiper detalhadas, com os engenheiros a receberem os materiais dos carregadores e a martelarem e cortarem os materiais. E vermos esses mesmos edifícios progressivamente a serem erguidos é um dos momentos mais impressionantes que já vi no jogo de estratégia. Mas infelizmente os elogios ficam por aqui. Continuo sem perceber o que é que passou, pelas mentes dos developers da Ubisoft Düsseldorf, para quererem alterar Settlers da forma como o fizeram. Depois de muitas, muitas horas, é inegável que de uma certa forma existe uma óbvia direcção de tornar The Settlers numa experiência predominantemente multiplayer online, aproximando-a mecanicamente de Age of Empires. E apesar de eu adorar Age of Empires, para jogar um jogo que se assemelho a Age of Empires, eu já tenho... bem... Age of Empires. Qualquer fã de The Settlers quer jogar o jogo, por este ter fundamentos mecânicos tão fortes e identificativos que o distinguem do resto. Pelo caminho ficou a necessidade de equilibrar os recursos alimentares para a população, como é estabelecido por quase todos os city builders, incluindo The Settlers. Podemos construir casas, e dessa forma aumentar a nossa população, de forma indiscriminada, desde que tenhamos os recursos de construção para o fazer. O que significa que podemos ter largas dezenas de habitantes sem que isso nos obriga a uma gestão cuidada dos alimentos. Em New Allies existe produção alimentar, mas com um fim que considero ser até tematicamente inconsistente com o historial da série. Como é habitual, podemos recolher bagas, plantar cereais, caçar animais e pescar. Mas todos os recursos que obtemos dessas atividades não contribuem para o bem-estar da população, e aliás, não existe sequer medidor de bem-estar. E a sua utilização serve apenas para dar boost a determinados edifícios de produção. Por exemplo, o ferreiro, para produzir barras de metal a uma velocidade aumentada, pode fazê-lo se tiver carne para comer. Mas a realidade é que, do ponto de vista de custo-benefício de gestão de uma cidade, utilizar os alimentos, um bem essencial à vida humana, apenas como um luxo opcional e não como elemento mecânico obrigatório, é uma falha que desvirtua todo o desenrolar do jogo. Rapidamente se percebe que os game designers de New Allies querem que produzamos unidades militares o quanto antes, que construamos edifícios defensivos e que comecemos a lutar por novos territórios. Apesar destes elementos sempre terem existido, qualquer jogador que tenha jogado os settlers anteriores sentia que em termos de equilíbrio de prioridades, os seus criadores sempre quiseram que geríssemos todos os nossos recursos e população e que a seguir utilizássemos a nossa força militar para expandir o território. Em New Allies não. O jogo empurra-nos a fazer uma horda de soldados, arqueiros e magos o quanto antes e partir para a luta, visto que a recolecção de recursos e crescimento da cidade não é feita em termos civis, mas sim como suporte bélico à nossa força militar. Esse facto é tão óbvio que temos mais de uma mão cheia de tipos de unidades militares que podemos treinar, mas do ponto de vista civil temos apenas duas opções, carregadores, os cidadãos não treinados comuns da cidade ou o treinamento que lhes podemos dar para se tornar engenheiros e em The Settlers New Allies a figura dos engenheiros são o verdadeiro canivete suíço, constroem, expandem os limites da nossa colónia, investigam território coberto pela névoa, identificam veios minerais e ainda carregam tesouros e preciosidades encontradas em marcos territoriais e povoações conquistadas. É uma pena que uma empresa experiente como a Blue Byte, aliás Ubisoft Düsseldorf, que produziu para mim o melhor City Builder dos últimos anos, tenha cedido à necessidade de ter numa das suas séries uma espécie de tentativa de filão dourado do jogo estratégia para multiplayer. Com isso perdeu a série The Settlers e perdemos nós, os seus fãs de décadas. Transformar um dos mais emblemáticos e carinhados City Builders no Age of Empires esquizofrénico e de série B, onde a gestão superficial das nossas cidades é apenas subtexto para criar o maior exército possível e esmagar os adversários através da força, é uma perda de tempo. Com 13 anos de espera, o tamanho da desilusão de quem jogou todos os Settlers até hoje com a chegada deste New Allies é impossível de ignorar. E apesar da brilhante reação de arte que o jogo tem, comprar a antologia com todos os jogos até ao sétimo é um melhor investimento do que este novo título. SILÕES SILÕES Legenda Adriana Zanotto